Em 13 processos, nº 8.500, 5.269, 2.0139, 4.758, 2.300. Pedido de reconsideração interposto pela SDS, Engenharia e Construções S.A., em face do despacho 2.524 de 2012, que sobrestou a análise do projeto da PCH Cabrito até a sentença de primeiro grau da Ação Civil Pública nº 9.1.11.0005018, dígito 5, perante a primeira varicível de Carrasinha. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Diretores, aqui eu não vou dispensar a leitura de relatório e voto. Eu estou tão somente confirmando a decisão que já foi tomada, ou seja, negando o provimento a recurso. E faço isso porque na Ação Civil Pública que foi movida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, requer-se a declaração de inunidade do termo de transferência e exceção de direitos firmado entre a Eletrocar e a SBS. Então, o cenário que estava posto quando nós julgamos isso pela primeira vez, ele não se alterou. E por essa razão eu voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela SBS Engenharia e Construções SA contra o despacho 2.524 e negar-lhe o provimento, o que significa manter a decisão da diretoria no sentido de sobrestar a análise do projeto básico da PCH Cabrito até que se tenha o julgamento, pelo menos a sentença dessa Ação Civil Pública, cujo número já foi apregoado pelo secretário-geral. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecido pedir reconsideração formulado pela SBS Engenharia e Construções com o despacho 2.524 e 7 de agosto de 2012 e negar-lhe o provimento.